Asa de Águia, dia 11 de junho, no Parque de Exposições. Pra ficar marcado na sua memória. Camisetas à venda na Sorveteria do Pelé. Camarote duas vezes no cartão, no Café Água na Boca. E na sede do site Iguanambi. Site 96 FM, marcando presença na 23ª Exposição Agropecuária de Iguanambi. Ô Léo, primeira atração, primeira vez em Iguanambi, o que aumenta mais? A ansiedade ou a responsabilidade? Eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas andam juntas, né? Quanto mais responsabilidade, mais ansiedade. A gente fica preocupado em fazer o trabalho da melhor maneira possível. A gente sabe que Iguanambi é uma grande cidade, bem afastada de Salvador. A gente tá quase no estado de Minas, aqui perto. E a gente se sente assim com a responsabilidade de estar trazendo o forró lá da capital. O forró que geralmente vai do interior pra capital. A Estacazero traz o forró da capital pro interior. Então tem todo um estilo diferente de fazer forró. Faz o forró pé de serra, desabumba, triângulo, mas com a linguagem contemporânea, moderna. Enfim. Esse é o chamado forró universitário, não é isso? Mais ou menos, né? Porque esse termo universitário, ele existe em várias regiões do Brasil. Ele é diferente. No Nordeste, né? Do Aracaju pra cima, o forró universitário é um forró elétrico. É o forró das bandas, né? E da Bahia pra baixo, chama-se universitário forró pé de serra. Esse, das abumba, da sanfona e do triângulo. É uma mistura, então. Tá certo. E pro show de hoje, o que que vem aí, Léo? O que que vai acontecer no show de hoje aí? O que a galera pode esperar? Primeira vez, Estacazero e Guanabir? Pois é, como é a primeira vez aqui, então é um show especial. Porque a gente se sente, assim, na obrigação de tocar praticamente muitas músicas, desde o primeiro disco, as músicas de sucesso, né? Então lá em Salvador a gente já faz um show com músicas do novo disco, mais de... que a gente gravou agora em homenagem a Luiz Gonzaga, né? Viva Luiz. E aqui em Guanabir a gente vai fazer músicas desse disco e também músicas que fizeram a história da banda, né? São oito anos de estrada, cinco discos já, contando com o DVD. Então a gente tem que ter esse cuidado. Na rádio eu fui lá hoje, já fui cobrado, se vai tocar essa, aquela música, são músicas que a galera pede, conhece aqui. Então eu vou me fazer um esforço pra tocar músicas que não estejam nem no repertório, mas que a gente tem que tocar aqui em Guanabir. Mas o Chamego do Luiz vai sair, com certeza? Não, sem dúvida. Essa música tá trabalhando na Bahia inteira, né? Tem participação de Geraldo Azevedo nesse disco, Ademario Coelho, Flávio José, Targino Gondim, Trino Nordestino. São artistas do forró que estão presentes nesse CD, né? Em homenagem a Ando Luiz Gonzaga. Ok, então seja bem-vindo a Guanabir, já que é a primeira vez e bom show pra vocês, sucesso. Obrigado, valeu galera. Forró, Bahia, Nordeste, estaca zero com vocês. Eu quero te abraçar e te beijar mais uma vez Quando você chegar, eu quero te abraçar e te beijar mais uma vez Puxa o palco, vá! Tá ligado, vá! Eu ainda nem chorei, tô da dor que eu beijar por você Eu ainda nem chorei, tô da dor que eu beijar por você Eu ainda nem chorei, tô da dor que eu tenha, eu tô mostrando a help De uma vez De uma vez Ei! Vamos, você! Eu quero te abraçar e 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 te abraçar, e te fugirão simples. Eu ainda nem chorei, né? Que Tem participação de retent gigs, né? Eu ainda não chorei, né? Eu já tenho palavras assim, eu ainda não stressed, né? Não se veja mais uma vez